Bom, cuidado tá quando você ouvir essas palavras, paraíso, oportunidade, garantido, é certo, nós podemos superar, não poder dar errado, ninguém mais sabe. Olha, quando você ouvir esses jargões financeiros, principalmente no mundo empreendedor que nós vivemos, fique esperto, tá? Por que eu falo para ficar esperto? Porque nessa vida nada é garantido, a não ser o seu estudo, sentar a bunda na cadeira e ler bastante, é calo na bunda. Então, aprenda isso. Quando alguém te falar e prometer hundos e fundos, aprenda que possivelmente não vai cumprir. Por que eu falo tanto em tomar cuidado? Porque se você tomar cuidado na sua vida, tem gente que fala, vai viver com medo, não é não, você vai errar menos. E a sorte vai te favorecer, ou seja, as probabilidades de você acertar vão ser bem maiores se você já evitar os erros. Se tem dúvida, pare um pouco e pense. O meu conselho é o seguinte, quando ouvir essas palavras, fala, opa, é nesse momento que você deve sentar a bunda na cadeira e ler mais a respeito. Então, minha dica é, fique esperto com os jargões, com as promessas e faça o que for realismo. Clique em gostei e indique esse vídeo pra mim.